E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de questões comentadas aqui no canal, exclusivamente para vocês. Mas calma, antes de irmos para as questões, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E também ficar por dentro de todos os vídeos que aqui são postados. Lembrando também que você pode seguir nas nossas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igualdo Prof. Pois lá, além de vídeos, enquetes, postagens, você pode acompanhar de pertinho tudo isso. E, claro, Radiologar de pertinho comigo, além, claro, de participar de várias lives. E também já vai deixando um like aqui para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho. Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, trago hoje aqui para vocês algumas questões relacionadas a parâmetros de qualidade da imagem, como de como o exame deve ser realizado. Se liga só na primeira questão. E ela diz o seguinte. A anatomia patológica é um estudo que pode ser considerado ou estudado o quê? Letra A, apenas com o uso dos exames de raio-x. Letra B, apenas com o exame de tomografia computadorizada. Letra C, apenas com exames laboratoriais. Ou letra D, por qualquer tipo de exame, ou seja ele de imagem ou laboratorial. E aí? Esses estudos patológicos, eles podem ser estudados por qual técnica ou por qual alternativa? Letra A, B, C ou D? Qual a questão que você marcou ou qual a questão aí que você marcaria nessa questão? Eu vou te dar um tempinho para você pensar bem e me dizer qual é a resposta correta. Ora, se você marcou aqui a letra D, onde diz qualquer técnica, seja ela de imagem ou laboratorial, a sua resposta está correta. Afinal de contas, as patologias, elas podem ser identificadas por diversos métodos, seja exames laboratoriais, inclusive os de imagem também, que são amplamente utilizados. Então, a resposta da letra D é a resposta correta. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão fala sobre um fator técnico que envolve o fator da qualidade da imagem. E ela diz o seguinte. O KV, ou seja, a quilovoltagem, é o principal responsável por qual função em relação ao fator de qualidade da imagem? Letra A, densidade radiográfica. Letra B, contraste radiográfico. Letra C, detalhe radiográfico, que também pode ser resolução. Ou letra D, distorção radiográfica. E aí, o KV, ele é o fator primário que vai controlar qual fator de qualidade da imagem em relação ao exame radiográfico. Letra A, B, C ou D. Qual a resposta que você marcou ou qual a resposta que você marcaria? Ora, se você marcou aí a letra B, onde diz contraste radiográfico, a sua resposta está correta. Lembrando que contraste radiográfico é totalmente diferente de contraste radiológico, tá gente? E o contraste radiográfico, então, é basicamente a diferença entre os tons de cinzas que são produzidos na imagem em relação ao tom de cinza mais escuro e o tom de cinza mais claro, que no exame radiográfico é dito como radiolucente e também radiopaco, tá bom? Então, a resposta correta dessa segunda questão é a letra B. Anotou isso aí? Eu espero que sim. Vamos, então, agora para a terceira questão. Na terceira questão, fala aqui de como é que pode ser realizado um procedimento. E se liga só no que essa questão pergunta. Para o estudo radiográfico da coluna lombar, a distância foco-filme utilizada na incidência em AP deve ser de quanto? Letra A, 1,30 m. Letra B, 1 m. Letra C, 1,80 m. Ou letra D, 0,8 m. No caso aí, são 80 cm. E aí? Qual é a distância adequada para se realizar uma radiografia em AP da coluna lombar? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta que você marcou ou qual a resposta você marcaria aí? Eu vou te dar um tempinho para você avaliar bem e me dizer qual é a resposta correta. Ora, se você respondeu aí a letra B, onde tem 1 m ou 100 cm, a sua resposta está correta. Afinal de contas, essa é a distância foco-filme mínima a ser aplicada em relação a um exame de coluna lombar pela incidência em AP, tá certo? Então, a resposta correta da terceira questão é a letra B, 1 m. E aí? O que você achou das questões? Quantas vocês acertaram? Uma, duas, ou duas as questões? Responde aqui para mim nos comentários que eu quero saber, tá bom? Lembrando, pessoal, que tem vídeo novo toda terça e toda quinta às 7 horas da noite. Então, eu encontro com vocês num próximo vídeo, na próxima live, ou, quem sabe, na próxima postagem, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu! E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto